Luciana Gimenez surge aos prantos e lamenta a morte, vou sempre lembrar. Nesta quinta-feira, 7 de março, Luciana Gimenez utilizou as suas redes sociais para anunciar, infelizmente, a morte do seu animal de estimação. Por meio de uma postagem, a apresentadora revelou que sua gatinha faleceu. Hoje a minha gatinha morreu. Só quem tem bichinho sabe o quanto a gente se envolve, quanto a gente ama e quanto amor a gente recebe de volta. A Safira era uma gata muito especial. Ela pediu para ser adotada. Eu a vi no gazebo do meu prédio. Eu estava com pressa e só segui para o meu destino, mas não tirei ela da cabeça. Quando voltei, ela ainda estava lá. Levei para minha casa, iniciou Luciana Gimenez. Ela ainda destacou. Ela estava com muita fome, alimentei e dei muito carinho. Fiquei admirando como era linda e amável. No dia seguinte, mandei para o veterinário e ele me deu parabéns, pois ela tinha dado à luz. No final, trouxe ela e mais sete filhotes, felizmente todos vivos, fortes e lindos. A apresentadora deixou claro também que todos os filhotes foram doados. Contudo, ela não teve coragem de doar a sua gatinha. Segundo a mesma, ela era a gata mais linda que existia em todo o mundo. Parecia uma gata egípcia com os olhos verdes, de uma elegância, de uma doçura, de uma inteligência. Ela me ensinou tanto. Ela estava com oito anos. E agora, eu estou pensando. Será que eu podia ter feito diferente? Será que eu não reparei que ela estava mal? Talvez. Vinte e quatro horas antes pudesse ter salvado... Estou lembrando dela dormindo no sofá e que quando eu chegava, ela vinha me receber. É assim que vou sempre lembrar da minha gatinha. Se complementou, muito emocionada. E você? O que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.